Apareceu o Bob Esponja Malvado aqui no nosso mundo e a gente precisa estar derrotando ele Mas antes eu já conto com o apoio de vocês, dando a voadora no joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Bob Esponja Bobinho, aquele ali é o Bob Esponja Malvado! Nossa, ele é gigantão, Viru! Sim, ele é muito grande, não tá acreditando, a gente vai lutar dessa vez com o Bob Esponja Malvado! É, será que a gente vai estar derrotando ele? Nossa, tipo assim, eu acho o Bob Esponja mega, mega topzera, né, o mano do Bob Esponja Mas aquele ali, ele é do mal, ó a facona que ele tá utilizando ali, rapaz! Será que ele vai querer fazer a gente de hambúrgui? Nossa, eu não quero virar hambúrgui não, nanina não, então já bora começar a Bina Azul, que pior que ele virou! Tá, bora, bora! Beleza, beleza, boa, 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 nossa! Eita, consegui um bloquinho de, haha, ouro! Você tá com sorte, eu consegui até o que eu espero esse diamante! Ó, você também tá com sorte, hein! E galerinha, eu quero saber de vocês, mano, vocês gostam do mano Bob Esponja? Vocês acham ele mega topzera? E aí? Hum, eu acho o Bob Esponja topzera demais! Ih, rapaz, apareceu um raio aí, o que que é? É diamante, é diamante! Boa, você tá com sorte, hein! Ó, também veio um bloquinho aqui de diamante! Eu vou pegar depois, eu preciso arrumar uma picareta, ó, consegui uma espada! Ha, derpiu! Ó, eu vou chegar perto do Bob Esponja ali, só pra dar uma olhadinha aqui mesmo, ó! Ih, parece que bugou minha enderpil! Ah, bota! Eu não sei se isso é muito, assim, legal ou não, velho, essa ideia aí! Nossa! Ele é gigantão, viu? Ele dá, tipo assim, uns três da minha pessoinha aqui, ó! Ele é muito, muito grande! Ó, lobinho, cuidado! Porque você não sabe o que que ele tá pensando aí! Meu Deus, toma cuidado, viu? Parece que ele tá de ratos, ó! Ele tá bugando até minhas enderpil! Será? Eita! Ah, não sei não, viu? A B, esse tem aí, eu vou sair correndo, vai! Vamos ver se vai vir sorte aí, ou não, hein! Ó lá, tá dando uns deereia aqui, ó! Eu acho que o Bob Esponja tá utilizando o hack, ó! Ele deve estar fazendo isso aí pra gente ficar com azar e não conseguir derrotar ele! Ele tá tentando travar o joguinho da gente e isso não vai acontecer, não! Não vou deixar, não! Tá bom, ó! Vou abrir mais o lookbook, ó! Nossa, o Zinta aqui tá mega, mega top, viu? Mas até agora, eu não consegui uma armadura, viu? De diamante, de ouro... Ó, agora veio uma botinha aqui, ó! Ai, já conseguiu, viu? Você tá enrolado, viu? Enrolado? Eu não tô tendo sorte, então! Isso sim! É, você tá com azar! Coloca azar nisso! Ai, eu tô pensando aqui, eu espero que seja só o Bob Esponja mesmo! Porque se vir o Patrick, as coisas vão ficar pra gente! Imagina se o Patrick aparecesse aqui e também o Urula Borusco! É Urula Borusco, né? É, ele mesmo! Ai, vai ser difícil pra gente derrotar! A gente vai ter que chamar a família toda, Wolf! É, chamar a família toda, Wolf! Aí, pra gente estar batalhando contra esses personagens aí animados, né? E, galerinha, eu queria lembrar pra vocês, manos e manas, que está saindo aventurinhas novas todos os dias aí no canal! Então, ativa o sininho, que é muito importante pra vocês não perderem essas mega, mega aventuras aí, tá bom? Então, olha só, viu? Vamos continuar abrindo aqui as Luke Brock, que daqui a pouquinho a gente vai estar lutando contra esse Bob Esponja do mal! Tá, tá, tá aí! Eu já tô me preparando aqui! Já tô quase com a armadura comprei! Olha, é top demais! Olha, eu encontrei o... o cabeça de batata ali, ó! O nariguinho de batata, né? Narigudo, aliás, vamos dizer assim! Mas eu chamei de cabeça de batata! Só que, tem um porém! Ele não tem, tipo, espada, eu tava precisando de espada e de armadura! Ih, agora sim! Ih, vem ruim! Corre, 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 vai explodir! Cuidado, Bob, cuidado! Eu consegui escapar, mas parece que tá com uns bugs aqui mesmo! Ó, o Bob Esponja tá utilizando o hack! Ó, parece que... Ele tá, tá muito difícil! Ué, não era pra ter explodido isso daqui? Oxi! Ó! É, é, é! O Bob Esponja é esperto demais! Nossa! Quase que eu parti dessa pra pior! Por quê? O que que aconteceu? Olha a explosão ali! Que isso, carambores! Simplesmente apareceu uma TNT aqui na Luke Brock que eu abri! Só que o Bob Esponja, eu acho que parou a dimensão aqui, o tempo! E ele esperou chegar aqui perto! Quando eu cheguei aqui perto, eu tomei um baita de um dano aí! Eu quase parti dessa pra pior! Ah, lobinho! Você também não toma cuidado, hein? Ah, eu... Mas você não fica muito perto dele! Eu tô tomando cuidado sim, ó! Isso aqui... Esse Bob Esponja aí é do mal e tem superpoderes! Isso daí eu não esperava, não! Eu também não! Pensei que ele era só o Bob Esponja malvado mesmo! É, olha só! Eu consegui aqui uma armadura agora! Agora vai faltar o quê? Vai faltar só um capacete e uma calça aí de diamante! Mas já já eu vou estar conseguindo aí esses últimos recursos, né? Vamos dizer assim! Tá! Eu também espero conseguir! Você não já tá com a roupinha toda não de diamante? Eu tô com a roupinha aqui, mas não tô toda de diamante não! Sai, sai, sai! Eu preciso andar rápido! Eu não vou voltar ali de jeito nenhum! Nossa! Vai, 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 vai! Olha só isso daqui, família! O Bob Esponja tá controlando até os mobs aqui, ó! Doideira! Mas tá! Beleza, ó! Vou sair daqui logo, calma aí! Não vou ficar nem perto! Toma cuidado aí, virou! Porque pode surgir uma explosão, ó! Explosão foi agora! E eu não tava lá perto! Olha lá! Tá explodindo tudo! Mas tá! Ó, virou! Eu já consegui aqui os equipamentos! E já deu o tempo também pra gente estar batalhando contra o Bob Esponja do Mal! Você já tá equipado aí? Ai, eu tô! Eu consegui diamante, mas eu não sei! Eu vou pegar aqui pra mim ver se eu consigo fazer armadura ou encontrar alguma coisa! Olha só! Eu vou distrair ele lá então! E eu queria conseguir pelo menos umas arminhas de novo! Só que eu não consegui de jeito nenhum! Mas eu tô com uma espada aqui muito, muito topzera! E talvez essa espada vai tá nos ajudando, né? É, vai sim! Vai sim! Eu também consegui aqui algumas coisinhas! Umas maçãs! E eu consegui uma arminha de novo isso aqui, Bele! Ó, boa, boa, boa! Aí sim, ó! Também consegui aqui! Ó, o último item aqui que tava precisando, né? Pra eu ficar full diamante! E agora ia ser interessante eu conseguir uma espada de diamante! Só que até agora eu não consegui não! Eu tenho aqui, ó! Eu tenho aqui! Você tem aí? Então tá bom então! Ó, o Bob Esponja já vai vir pra cima da gente aí! Vou ficar na atividade, esperto! Deixa eu comer aqui, ó! Ó, você viu esses raios aí? Eu vi aí! Ele tá com poder mesmo, Lopinho! Tá parecendo até o Thor! Parecendo o Mano Thor, né? Tá, ó! Tem aqui o... Agora bora lutar contra o Mano Bob Esponja aí, ó! Porque parece que minha vida não tá regenerando! Eita! A minha também não tá isso pra muito tempo! Tá estranho demais! Ele tá travando a dimensão aqui! Caramba, o que é isso? Por que não estamos conseguindo derrotar ele aí? Toma! Será que ele parou o tempo pra ele ali? Eu não sei o que que ele tá arrumando! Ó, eu tô comendo aqui também! Aqui não tá dando as minhas maçãs! Tô comendo a maçã e eu não tô te seguindo a regenerar a minha vida! Ele travou a dimensão! É sério isso? É isso mesmo! Eu tô comendo a gente, eu tô com fome! Então! Como é que a gente vai derrotar ele agora? Vou testar com a arminha de novo e talvez isso funcione! Cadê? Cadê se tem a arminha de novo? Ih, é o jeito então! É, vão pegar as arminhas de novo e vão... Vão dar uns cocão aí com a arminha de novo! Tomar que dá certo! Porque se não der certo, lascou de vez! Tá bom, ó! Toma! Aí, deu certo! Boa! Conseguimos! Eba! Eba! Derrotamos o Bob Esponja! É, eu acho que ele não esperava por a arminha de novo, né? Virou? Isso mesmo! Ele achando que ia nos derrotar assim tão fácil? Mas que bom que você conseguiu essas arminhas de novo e simplesmente o Bob Esponja tem super poderes mesmo, galerinha! Olha lá! A gente tá comendo aqui e não tá vindo! O quê? Apareceu? Ele surgiu aqui de novo! Vamos lutar contra ele! Vai, 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 vai! Então, a vez você não vai escapar! Não vamos deixar escapar dessa vez, não! Boa! Agora derrotamos, né? Agora eu acho que foi! Vamos dar uma conferida, então! Vamos dar uma conferida aqui! Olha, então! Vai que ele tá aqui e... Eu achei que a gente tinha derrotado na primeira vez! Só que aí apareceu ele de novo e eu tomei um sustão! Mas aqui, ó! Não tem nenhum sinal dele por aqui, não! Eu acho que agora foi! É, eu espero! Você viu algum Bob Esponja do mal aí pra esse canto? Não, eu tô vindo aqui por aqui! Ó, eu vi! Apareceu outro aqui, ó! Onde? Aqui, 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 ó! Ele tá tentando escapar, mas não vai dessa vez, não! Vai, vai, vai! Toma, toma! Vai, vai! Vai, metadora! Boa! Beleza! E agora? Será que acabou? Eu acho que acabou! Não é possível! Tipo assim, eu acho que acabou também, viu? Ó, aqui eu não tô vendo mais nenhum dele! Pra cá também não tem mais nenhum! Aí pro seu canto, você encontrou algum ou não, hein? Não, eu não encontrei nada! Eu tô achando que ele foi chamar os amigos dele, Lobinho! Ah, eu não sei se ele foi chamar os amigos dele, ou se ele foi um baita de um arregão e saiu correndo, ou se a gente realmente conseguiu derrotar ele, né? Mas, galerinha, essa foi a nossa mega aventurinha de hoje! Se vocês gostaram e já sabem o que fazer, compartilha pra mais um amiguinho! Segue a gente nas redes sociais, que é muito, muito importante! Vira, dá um tchau aí pro povo! Tchau! Fica com Deus! Um grande abraço aí do Mano Lobinho falou aí! Fui! Tchau, tchau! Tchau! Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acessem essas outras aventurinhas, são bem topzeras, bem supimpa, da Família Wolf, tenho certeza que vocês vão estar gostando! Vai, 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 acessa, acessa! Vai, 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 vai!